Nem sempre o que parece ser real é real. Esta é a obra do baiano Fábio Magalhães. De longe um retrato, mas bem de perto uma pintura. A perfeição detalhando a carne e o sangue. Ele trabalha muito com essa questão de trabalhar com ele mesmo, com a questão da carne dele e tudo mais. Então é um processo muito longo, na verdade. E é uma língua que o nome é como se fosse um nó na garganta. Se vocês perceberem, tem um nó ali na traqueia. Que ele trata mais ou menos da relação entre o corpo, do belo e do grotesco, do feito. A gente olha e não sabe se é bonito ou se é feio. A perfeição da obra Espelho, da pernambucana Célia Patacini, lembra cenas do filme Harry Potter. E a exposição encanta. Os artistas nordestinos buscaram artifícios para retratar o limite entre a razão, loucura e realidade. As fotografias também ganharam destaque no salão. Alessandro Assumpção é um fotógrafo paraibano que ele retrata muito a figura humana. Pode-se perceber que a figura humana é alvo da objetiva de Alexandre. Então a gente percebe desde criança, torcida do Flamengo, até mulheres. Então é perceptível a forma que ele usa das cores, a ausência das cores, na verdade. Os volumes aí dentro. Que a figura humana é imprescindível na obra dele. É uma fotografia de Benedito Letrado, que é um grande fotógrafo sergipano. Muita gente conhece ele. Ele tem um trabalho muito importante dentro da fotografia aqui em Sergipe. Ele retrata muito as personalidades, as figuras, o espontâneo das pessoas na cidade. Aqui em Aracaju, principalmente. Viajar no universo contemporâneo, meio urbanista de algum deles, é fascinante. Essa obra de Jéssica Araújo, também é um artista sergipano, uma jovem artista sergipana. É muito interessante que conduz o nosso olhar da parede para o chão. E quem visita o salão fica encantado. Eu achei muito interessante. E a arte contemporânea aqui no estado de Sergipe está avançando cada dia mais. E é interessante. Os artistas sergipanos, o Brasil e tudo, conhecendo o trabalho e dando o valor. O Brasil e tudo, conhecendo o trabalho 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 e tudo